Você tá me ouvindo bem, Rogério? Tô ouvindo bem, graças a Deus. E aí, como é que tá magrão? Tudo perfeito. É, Rogério, vamos lá então. Copom, hoje, é essa semana ou a próxima semana que a gente vai ficar sabendo a taxa Selic? É, hoje à noite, né? Hoje à noite? Hoje à noite. O mercado traz essa notícia hoje depois do pregão, o mercado traz essa informação e assim, o que a gente tem é uma super quarta, né, que o pessoal chama de super quarta. Por quê? Porque tem uma decisão de taxa de juros dos Estados Unidos, do governo nos Estados Unidos. Então, o Federal Reserve, o Banco Central, por lá, vai trazer a informação de como é que fica a taxa de juros, qual é o viés da taxa de juros. E aí, depois, do mercado aqui, mais à noitinha, o mercado brasileiro fica sabendo como é que fica a nossa taxa de juros, qual é o viés da nossa economia através do Copom. Tá certo. Agora, vamos lá. Arcabolso Fiscal, aquele nome maravilhoso que inventaram. Ah, não pode rir. Exato, não pode rir. Não pode rir que o pessoal pensa que a gente tá torcendo contra, né? Mas a gente tá contando a história desde o começo, desde o dia 1º de janeiro. Arcabolso Fiscal, ele já acabou antes de começar? Acabou antes de começar o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em todos os discursos dele, ele sempre deixou claro de que não tinha intenção nenhuma de ter controle de gasto. Só que ele não falava abertamente isso, nas entrelinhas a gente conseguia entender isso. Só que o ministro da Fazenda, que não tem boi, ficava repetindo que vai, não, déficit zero, nós vamos perseguir o déficit zero, nós vamos buscar o déficit zero. E aí, a semana passada, o presidente soltou tudo no ventilador, dizendo, olha, o meu negócio é gastar dinheiro, eu não me importo com déficit zero, o arca-bolso fiscal pra mim não tem a mínima importância, essa questão de controle de gasto não faz a mínima importância, o negócio é gastar. Porque o Brasil precisa gastar e o que vocês chamam de gasto, na verdade, é investimento. Só que investimento é aquilo que traz retorno. E o que ele tá fazendo é gasto, não traz retorno, então é gasto. Agora, me fala uma coisa, ontem aconteceu uma reunião com o presidente, convocada, né, com todos os ministros, convidados, enfim, foi aquela reunião grandona, cheio de gente por lá também. O que chama atenção é que foi logo depois da entrada dos republicanos e também do PP, e depois, no final, o Padilha disse também que não se tratou a respeito de meta fiscal. Mas ele deu as boas-vindas aos republicanos e também ao PP. Eu tava comentando com o Clóvis, ele tá namorando a moça, mas a moça não tá sabendo que tá sendo namorada. Como é que é essa história, já que o próprio presidente do partido disse que não tá sabendo dessa história, que vai continuar independente como está? É, então, mas aí entra numa seara... O Ciro Nogueira que falou isso, tá? É, entra numa seara de negociação política com a intenção de fazer política econômica. De repente, você ter alguém mais pra colocar na economia, pra mexer em algumas coisas, né, ah, não se falou de meta fiscal, mas falou dos gastos do governo, né, falou, falou das coisas a respeito dos projetos que o governo tem. Agora, é estranho o presidente também do partido dizer que não tá sabendo desse namoro, se ele tá participando de reunião, tem assuntos estratégicos na mesa. Por exemplo? Gasto. Mas ele não participou, o presidente do Ciro Nogueira não tava lá. Mas quem foi pra lá não foi com o aval dele. Por isso que eu tô colocando, não foi com o aval, né, você tem aí tanto o Fufuca, como o outro, agora eu esqueci o nome também, que foram colocados no governo, o Centrão, né, o Centrão, que foi tão aí falado, tal, não sei o que, aquela história toda, fazem parte do governo. Mas os partidos, tanto os republicanos do Tarciso, aqui do governo do estado de São Paulo, como também o PP, dizem que são independentes. Concordo, por enquanto eles estão independentes, enquanto eles estão independentes, sim. Agora, Magrão, eu presto serviço pra cinco instituições financeiras na capital de São Paulo. Tá. Todas as vezes que eu fui participar, tipo, eu prestava serviço pra três. Quando eu fui conversar com a quarta, os três ficaram sabendo. Mas não porque, ah, o cidadão que me convidou anunciou pra eles. Não, eu falei pra eles que eu estava indo nessa reunião. E fui, peguei o quarto contrato. Fui no quinto, avisei os quatro que eu estava indo conversar com a quinta instituição, entendeu? Ah, quando a rádio lá de São Paulo, que é rádio, televisão e internet, chamou eu pra fazer a primeira entrevista, todos eles ficaram sabendo. E aí virou uma briga entre eles, ah, mas você vai falar que você trabalha com quem? Eu falei, com ninguém, igual aqui na rádio. Ah, o Rogério trabalha pra quem? Qual é as empresas que o Rogério presta pra ninguém? Então, eles estão sabendo, não é possível que na política não seja assim. Não, com certeza. Agora, veja bem, o que se fala aí, Rogério, é que pra cada aprovação de qualquer projeto do governo, vai ter que ter uma negociação. Ou seja, mais um ministério, mais uma Caixa Econômica Federal, mais um correio, alguma coisa assim do gênero. Voltamos até o meu salão, então? É, mais ou menos isso. Por falar nisso, eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque é o seguinte, a gente completou aí um ano do atual governo, né? Há exatamente um ano, 31 de outubro de 22, mais ou menos um ano, né? Um dia depois da vitória do Lula, no segundo turno das eleições, um grupo de jornalistas decidiu provar empiricamente como o mercado estava satisfeito com o resultado. Você lembra do Kit Lula? Kit Lula, vamos lá. Açaí teve uma alta de 4,94% à época. Lojas Renner teve uma alta de 6,41% à época. CVC, crescimento de 7,80% em 2022. Bom, vou trazer a coisa para esse ano agora aqui, para a gente saber como é que está a valorização do Kit. Pois é, ó. No acumulado de 12 meses, ações da açaí despencaram 45%. Papéis das lojas Renner perderam cerca de 60%. E títulos da CVC derreteram 62%. Esse Kit Lula não deu certo? Na verdade, a ideia do Kit Lula, que se falava do Kit Lula, na verdade é essa questão do Minha Casa Minha Vida e desses programas de renúncia fiscal que o governo precisaria fazer para poder incentivar o comércio, incentivar o consumo. Aquela ideia populista de, através do consumo e do gasto, as pessoas aprovarem o governo, as empresas aceitarem o governo. E ficar todo mundo mais feliz com o governo, porque tinha mais dinheiro na praça. Só que, com a taxa de juros alta, e aí, ah, vamos dizer que a culpa é do Campos Neto? E é dele mesmo, porque foi ele que segurou a taxa de juros alta. O que acontece? Tá errado ele? Não, não tá errado, porque senão a gente estaria com a inflação acima de 10%. Certo. O que acontece? O governo não ajuda quando ele não controla gasto, quando ele fica colocando dinheiro demais na economia, e isso é natural, porque o mercado, que não sou eu, não é nenhuma pessoa diferente, nenhuma empresa, nenhum grupo de empresas, que é dito mercado, o mercado são as pessoas comuns. Se você tem mais dinheiro na mão, e alguém oferece, por exemplo, a caneta que eu tô segurando aqui, na minha, ah, por um real, e você tem dinheiro na mão o suficiente, você compra essa caneta por um real. Mas se você viu ela por um real, e ela tá por um e dez, você acaba pagando por ela também, porque você tem dinheiro na mão. E isso gera inflação. O que é isso? Dinheiro demais no mercado. Porque se não tem dinheiro, as pessoas não vão comprar, porque, ó, nossa, não sei se o dinheiro lá na frente vai estar. É o valor do dinheiro, né? É, o valor do dinheiro, e a percepção das pessoas de custo. De repente, você tá vendo que a vida tá ficando mais complicada, porque o governo tá cortando o gasto, e existe uma preocupação. O exemplo vem de cima. Exato. Com as pessoas, as pessoas começam a agir da mesma forma, e isso retrai, não deixa o empresário ganhar a revelia na costa do menos favorecido, né? Porque você ajusta preço, né? Porque tem muito mais dinheiro no mercado, tem muito mais procura. O pessoal tá pagando, eu vou aumentando. Exato. Quando estiverem pagando, eu não tenho estoque, né? Eu não consigo fazer um estoque, porque cada vez que eu peço, chega a mercadoria, some. Eu vou aumentar preço. E aí, isso gera inflação. A gente já viu esse filme, né, Rogério? É isso que o governo federal tá fazendo, ejetando o dinheiro na economia, o que vai gerar inflação. Rogério, a gente vai voltar a falar sobre esse e outros assuntos, muitas vezes pelo jeito aqui, porque a gente já viu esse filme, acredito que você já tenha visto também. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro que ninguém tá torcendo. Nós estamos apenas trazendo aqui as informações e interpretando para o nosso querido ouvinte entender. E a gente sempre falou que o governo, que não tem como compromisso cortar gasto ou fazer economia, ele vai transmitir isso pra sociedade e a inflação, querendo ou não, acaba voltando. E a gente vai chegar numa situação parecida, espero que não, torço pra que não, como a Argentina, agora com 140, 150% de inflação aí ao mês. Olha, eu também torço pra que não, que eu acredito que a gente não chegue numa Argentina, porque nós temos um Banco Central independente. Ah, é o final do Campos Neto, né? Depois eu quero ver o que vai acontecer também. É, então, mas aí o prazo é muito curto pra se explodir alguma coisa, né? E aí eu acho que, ficando ruim na próxima eleição, pra presidente, a gente já vai saber como é que isso começou a caminhar. Com certeza. E aí eu acredito que a população brasileira, nossos ouvintes, o povo que vota, é inteligente. O brasileiro não é burro, não. O brasileiro sabe votar sim, o brasileiro comete alguns lapsos sim. Por quê? Porque nós temos uma mídia que ajuda nessa tomada de decisão. E aí é normal isso, nós fazemos parte disso tudo. E, na verdade, somos influenciados, né? Então, é normal. Isso vai acontecer com o tempo. Não tem o que fazer. Obrigado, Rogério. Um abraço. Obrigado. Eu sou Rogério Araújo, da Rua Aria Educacional. Se você quer saber mais sobre investimento, como aplicar o seu dinheiro, como entender de investimentos,